Terraria, o Minecraft 2D Terraria é um jogo de pixel art na dimensão 2D O objetivo do jogo é progredir até matar alguém Igual um certo alguém, não é mesmo? Tendo vários NPCs, armas, roupas e chefões Se prepara que lá vem merda Zóio Garai, alegre, dá um pouquinho disso aí Minhocona Cerebelo Amoeba Se essa coisa me picar eu derreto, com certeza E esqueleto do Minecraft Jesus do céu, alguém me ajuda, eu tô com medo Minhocona 2.0 Esqueleto do Minecraft com o aimbot Zóio e Alec O Plants vs. Zombies Golem Eu nem sei que piada eu vou dar pra ele, porque eu nem ligo pra esse cara O boss mais fácil do jogo se você matar de dia Gado aquático Esse aí não é o boss do Shovel Knight? Cthulhu do Acre Cadê meu marido? Deve tá me traindo aquele cara Se encontrar ele vai apanhar O jogo é realmente incrível, tendo batalhas emocionantes E itens marcantes E se você me disser que Terraria é Minecraft 2D Você nunca nem vai existir Ou seja, você jamais dirá isso Gostaram da Transcendência Burral? Próximo jogo Cuphead Na moral, só vou gravar essa bosta desse vídeo Porque eu platinei aquela merda Me segura que eu tô puto Eu tô filmando Na moral, só vou gravar essa bosta E eu tô filmando